Música Eu sou o vento lá fora Quero coro, vou fugir de casa Posso dormir aqui com você Estou com medo, tive um peso até o mundo Só vou voltar depois da estreia Música Eu, filho, pai, meu Olhe de santo Quero dominar E o que eu preciso agora As pessoas confusam Se não for essa mãe Porque se você parar Pra pensar na verdade não Ah, 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 ah Me diz Por que o céu é azul Explique a noite e folha São meus filhos que tomam Funda de mim Eu moro com a minha mãe Eu moro com a minha mãe Mas meu pai vem me visitar Eu moro na rua Não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa Que nem me lembro mais Eu moro com a minha mãe 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 Amor e eu, porque se você parar pra pensar, na verdade eu vou amar Sou uma boca da água, sou um pão de areia Você me diz que seu pai não me entende, mas você não entende, seu pai Eu vou ser todos os seus pais, vou tudo isso é um absurdo São crianças, são você, o que você vai ser quando você crescer Amor e eu, porque se você vai ser quando você crescer